Bom dia, pessoal! Olha o tamanho dos frangos, estão grandes até demais. Essa noite morreu um de infarto, de tão grande que estão. É assim mesmo, faz parte, né? Hoje a gente vai começar a bater eles. Provavelmente vamos deixar só os caipirão. Esse daqui foi o que morreu de infarto. Essa noite não dá pra aproveitar, porque foi a noite, ele já tá duro já. E esse não se aproveita mais. Aí vamos mexer aqui, ó. Cinde o fogão de lenha ali. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que dá pra fazer. Na verdade, a gente tem que abater ele com 62 a 65 dias. Hoje eles estão completando 70, estão muito gordinhos. Mas tudo bem, o que é nosso, é nosso, né? O que não é, Deus retira. Tá bom. Aqui tá minhas caipiras. Tem três presos ali, porque tá um choque. Eu não quero pôr pra chocar agora. Tá no som aqui, né? E o Caí que tá lá pra dentro também. As facas e a lima que traz também. Chaminé. Jogando a fumacinha pra fora. O certo era ter um negocinho que tocasse pra cá, mas a gente vai ajeitando. Aqui tá minhas lenhas. As laranjas tudo carregadinha. O tempo tá nublado. Aí resolveu não abater aqui dentro. A parte do galinheiro. Vamos ver se dá certo. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal.